Bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. No livro de Marcos, no capítulo 13, no verso 13, está escrito Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que preservar até o fim, esse será salvo. Na verdade, os cristãos não deveriam estar preparando um discurso para apresentar quando forem levados a juízo. Na verdade, a preparação deve ser diária. Nós devemos entesorar as preciosas verdades da palavra de Deus para que nós possamos estar com a nossa fé firme, mediante a oração. Quando nós formos levados a julgamento, os que formos levados a julgamento, o Espírito Santo vai nos trazer à memória toda a verdade que for necessária. Por isso que diariamente nós devemos abastecer a nossa mente de um conhecimento da palavra de Deus. Nós vamos saber explicar o motivo da nossa fé. Vamos saber falar sobre o princípio de todas as coisas até o fim dela. O conhecimento que nós vamos obter por meio do diligente estudo das escrituras nos fará poderosos em meio às provas e às aflições. Se nós estudarmos agora, estaremos preparados. E quando for necessário, como um relâmpago, a nossa memória será iluminada no momento oportuno para nos trazer tudo aquilo que for necessário para que nós possamos defender a causa de Cristo, para defender a nossa fé. Não podemos esperar que o Espírito Santo nos lembre de palavras que nós não estudamos. Nós precisamos diariamente nos apegar à palavra de Deus. Nós devemos, todos os dias, buscar um versículo que seja da Bíblia para decorarmos. Para que nós possamos ter sempre um verso, uma frase, um capítulo na nossa mente, nos fortalecendo e respondendo àqueles que estiverem por perto e que estejam ansiosos de conhecer a verdade. Jesus advertiu-os para que não se expusessem desnecessariamente à perseguição. Ele próprio deixou muitas vezes um campo de labor em busca de outro, a fim de escapar dos que lhe procuravam tirar a vida. Quando rejeitado em Nazaré, os seus próprios concidadãos que tentavam matá-lo, ele desceu para Cafarnaum. E aí o povo se admirou dos seus ensinos. Porque a sua palavra era com autoridade. Está escrito lá em Lucas 4, verso 32. Seja qual for o perigo, os seguidores de Cristo devem confessar seus princípios. Os seguidores do Senhor são colocados como atalaia para advertir os homens contra os perigos em que estão. A verdade recebida de Cristo deve ser comunicada franca e abertamente a todos. Mas para que nós possamos executar essa obra, precisamos antes tê-la gravada na nossa mente. Para isso, precisamos guardar toda a palavra de Deus no nosso coração. Então o conselho é memorizar as escrituras agora, enquanto há tempo, enquanto você pode. Amém? E admitindo Deus, aguardo vocês amanhã para o nosso próximo encontro. Até lá!